A família chegou a vender o carro e fazer empréstimo com amigos. O dinheiro foi usado para comprar maquinário e equipamento. O que era para ser a história de uma caça ou tesouro enterrado no quintal, terminou em prejuízo. Tinha um rapaz que fazia serviço para um empresário, que o empresário ganhava muito dinheiro. Ele comprava ouro de paraguas e mandava enterrar nas terras por aí que ele conhecia. Foi uma conversa cinco meses que o golpe começou. O golpista chamou o casal e um parente que mora em um terreno aqui na cidade dos irmãos e comentou sobre o suposto tesouro. Haveria ouro enterrado aqui no local. Os três acreditaram na história e começou uma verdadeira caça-fortuna. 75 mil foram investidos para o golpista encontrar as barras. Ele inventou ainda que a venda do metal chegaria a 10 milhões de reais, mas precisava de mais dinheiro para contratar um especialista. Foi quando a família desconfiou e descobriu que o tesouro era apenas ferro pintado. A polícia apreendeu as 17 barras de ouro de mentira. Nelas havia a inscrição 24 quilates. O registro das ocorrências, as vítimas estavam ainda acreditando de que pudesse haver ouro mesmo, mas aí quando realmente perderam as esperanças e vieram fazer o registro, aí viram que era um golpe, um godo. O delegado ainda faz um alerta. Que tenham muita atenção, que não tomem atitudes precipitadas, não entreguem dinheiro. Se você estiver com Deus, eu já quero desejar isso não para alguém, outro, não para a família, que é tão difícil de me passar por uma conversão.